Tudo certo aí? O cara me fechou, o cara me fechou com o Vectra aqui e foi embora Bah que merda Eu caí lá ó Ah 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 Vê Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A practically A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inima canal At least at least a tuv elegance BUHER SUC Billy ское fruit A CIDADE NO BRASIL Bora E aí, já vai E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí